Música Queridos amigos e amigas, nós mais uma vez aqui para conversarmos, para falarmos sobre o Evangelho, para essa nossa reflexão diária. Hoje, dia 11 de maio, nós falamos, nós conversamos nessa continuidade ainda do Evangelho, em que Jesus se apresenta de novo como pão da vida. João, nessa semana, é a sequência desse Evangelho da multiplicação dos pães. E hoje também é um dia especial, hoje é o dia da mãe natureza. Hoje lembramos a criação, como na campanha da fraternidade falávamos, a criação geme e chorem dores de parto, que possamos nós cuidarmos com carinho da mãe natureza, que possamos nós ser sinais também no mundo de pessoas que são responsáveis pela natureza, do cuidado com a mãe natureza, do cuidado com a mãe terra, que nos foi dada pelo Pai, que nos foi dada por Deus como um privilégio, cuidarmos do mundo, zelarmos pelo mundo, que possamos fazer, como na campanha falávamos, possamos fazer pequenas ações de cuidados, seja na reciclagem, seja separando o nosso lixo, tantas e tantas formas que temos de cuidar da mãe natureza. Que o Senhor possa nos ajudar então a sermos bons cristãos e cristãos que fazem no mundo o seu sinal, o seu gesto de cuidado pelo mundo, pela natureza e pela vida. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão de nosso Pai São Francisco e cuide com carinho da mãe natureza e de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo